Olá, meus amigos de Educação Científica e Física, Paulo Henrique com você de novo em nosso canal. E o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o nosso curso gratuito de Educação Científica, de Ensino de Ciência. O vídeo de hoje a gente vai te dar um panorama de de onde a gente tira essas informações, como a gente constrói essas informações, ok? Segura aí, a vinheta é rápida. Então, pessoal, antes de mais nada, não esquece de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, se você quer seguir o nosso curso gratuito aqui, você tem que ativar o sininho para as notificações. Não esquece do nosso Apoi-se, a gente constrói um vídeo gratuito para você aqui. E a gente precisa da sua ajuda para manter esse canal com a informação de qualidade. Então, lembrando, se você é professor de Ciência, Biologia, Química ou Física, se você é formado em Pedagogia ou está estudando Pedagogia, ou pretende fazer um mestrado, fazer um doutorado, esse curso pode te ajudar com muitas informações, tanto no seu trabalho, na forma prática, quanto no dia a dia, além dos concursos. Então, no vídeo de hoje, eu vou te falar um pouquinho de alguns livros, de onde eu construo, como eu vou construir, e de onde eu tirei as informações para este curso aqui. Primeiro, só recapitulando, pessoal, a primeira referência, referência da minha construção mesmo. Então, tem aqui, aqui eu tenho este azulzinho que fica atrás de mim aqui, é a minha dissertação de mestrado, que eu fiz na Universidade de São Paulo, na área de Ensino de Ciências, terminei esta dissertação em 2008. Não sei se dá para ver direitinho aí. O nome é Tempo, Tempo, Ciência, está vendo aí o nome dela? Tempo, Ciência, Educação, História e Educação, Diálogo entre a Cultura e o Perfeito Sistemológico. Há uma dissertação que foi feita na Universidade de São Paulo sobre a orientação do professor João Zanetik, a minha banca, naquela oportunidade, deixa eu só colocar aqui na folhinha que mostra isso, a folhinha que tem os professores presentes, está aqui, foi na primeira folha mesmo, está aí os professores presentes, a Beatriz Fagundes, a Maria José e o professor João Zanetik. Isso aqui aconteceu em 2008, é uma das minhas referências. O trabalho continuou, eu fiz o doutorado, essa aqui é a minha tese de doutorado. Está aqui, Epistemologia e Cultura no Ensino de Física, desvelando os conceitos de tempo e espaço. Fiz em, está aí a data, 2014, está aqui, muita informação de ciência aqui, foram quatro anos escrevendo essa tese, se você juntar ali, aqui tem oito anos de estudo, pelo menos, ok? E as pessoas que participaram na minha banca, deixa eu só achar a página aqui, né? Isso aqui é uma tese, então a página está separadinha, mais adiante, deixa eu achar aqui, as pessoas que estavam lá, né? Pessoas que construíram, fizeram parte deste trabalho, né? Aqui, o orientador, né? O João, que estava aqui, o Luiz Carlos de Menezes, né? A banca, a folhinha não está aqui, né? Porque essa versão foi a versão que eu fiz para mim, então eu não coloquei a banca, mas eu vou deixar o link aí para você, e você vai ver as pessoas que estavam presentes na banca, que é o Luiz Carlos de Menezes, a Maria Beatriz Fagundes, da Federal do ABC, a Maria José da Unicamp, né? Também estava presente, e a Maria Regina Cavamura, da Universidade de São Paulo, da Estude Física. Então, esta é a minha tese de doutorado, e esta é a minha dissertação de mestrado, né? A construção deste trabalho foi uma construção longa, você veja aí, tem oito anos, e eu estou tentando condensar um pouco esse meu trabalho, para eu poder oferecer uma coisa de qualidade aqui para você. Mais algumas referências, ó, uma grande referência a este livro aqui, né? Ensino de Ciência, Fundamentos e Métodos, esse livro é do Demetrio Delizoykov, José André e a Marta Pernambuco, que é um grupo, né? Que trabalhou com o meu orientador, João Zanetti, que aliás, o Demetrio foi orientado pelo João Zanetti, que construíram um livro que é referência aí, para os concursos da área, né? Então a gente está utilizando ele também aqui. Tem uma, uma série Educação para Ciências, eu não estou com todos aqui, mas eu estou com uma boa parte, que é estes livros aqui, que são feitos pelo Nardi, né? Então, ó, Pesquisa em Ciências, Tem questões, Ciência, Pesquisa em Ciência, Analogia e Leitura em Ciência, e da formação de professores. Eu não estou com todos aqui, mas a série tem pelo menos oito, eu não encontrei alguns, mas eles fazem parte aqui do nosso curso, né? A Maria José, que esteve na minha banca, tem esses dois livros, né? Como referência, primeiro esse, Discurso na Escola, então é a importância do discurso na escola, e essas leituras e linguagens, tem um texto da Cavamura, da João Zanetti, que também, ok? Tem um outro livro muito conhecido, que é esse daqui, Didática das Ciências Naturais, Contribuições e Reflexões, né? Da Ilda, é um livro também, que a gente usa como referência, tem muita gente que escreveu, que eu tive a oportunidade de conhecer. Tem o livro do Nélio Biso, lá da Universidade de São Paulo, né? Ciência Fácil ou Difícil, que também traz uma série de, a gente traz uma série de contribuições aqui para o nosso curso, além da Ana Maria Pessoa, né? Ensino de Ciência, eu só estou mostrando uma, e tem outros dela aqui, Ensino de Ciência, unindo pesquisa e prática. Então, o que eu estou mostrando para você, é o seguinte, você pode vir fazer parte do nosso curso gratuitamente, ou se você não quiser fazer, pode ler tudo isso aí também, eu vou deixar aqui na referência para você, e você faz a sua pesquisa da maneira que você quiser. Se você quiser, eu tenho esse material revisado, resumido, apontando para as principais questões, tem outros aqui, eu nem estou mostrando, mas você tem aqui, por exemplo, Ensino de Ciências com Brinquedos Científicos, a gente vai mexer com isso também, tem aqui, do Mortimer, linguagem e formação dos conceitos de ciência, tem aqui do Hambúrguer, que faleceu há pouco, desafio de ensinar ciência no século XX, quer dizer, tem toda essa leitura, eu posso até disponibilizar para você na descrição desse vídeo, todos esses livros, para você saber o nome com detalhe, quais são, etc. Você pode fazer parte do nosso curso gratuito, lembra nosso curso aqui no YouTube gratuito, e ter esse conhecimento à sua disposição, ok? Você não vai encontrar isso em nenhum curso por aí, talvez se você entrar lá no mestrado da Universidade de São Paulo, na Federal do ABC, talvez você encontre um material de qualidade, tem uns amigos lá, tem a Unifesp, também tem um amigo na Unifesp, talvez você encontre nas universidades públicas, você vai encontrar isso, deve ter uma ou outra particular que tem isso, mas eu não posso falar que eu não sei a qualidade, ok? Então é isso, o curso que a gente está botando, então a gente já apresentou, tem uma linha geral do curso, está aí a nossa bibliografia, a próxima vez que eu vou voltar com você para falar do curso aí, já será a nossa primeira aula, efetivamente, ok? Obrigado por dar para a gente, ajude a causa da ciência, ajude aqui o Apois, a gente fez o nosso Apois, está aqui na descrição deste vídeo, entra lá, ajuda a gente a manter esse canal, tem as nossas contas, se você não quiser fazer pelo Apois, você pode colocar nas nossas contas, uma doação ajudando a gente a manter esse canal aí, vou deixar o vídeo aqui, eu explico o porquê disso, se você quiser saber melhor, ou se você entrar no meu canal, tem lá um dos últimos vídeos que eu fiz, foi Ciência e Cultura Apoia Essa Causa, lá eu explico melhor o porquê, dá necessidade de manter esse canal, de uma ajuda para manter esse canal, ok? A gente faz isso aqui para você de qualidade, a ciência não vai morrer no Brasil, se depender da gente, a gente vai lutar por isso, ok? Pessoal, um grande abraço para vocês, até mais, tchau, tchau, obrigado por estar com a Educação Científica, ativa as notificações aí, faz nosso curso aqui, se você não tem interesse no curso, divulga, professores seus, professores que você conhece, parentes que são professores, pedagogos, da arte e ciência, ou não, curiosos, entra aqui, faz o curso, é de graça conhecimento para você, ok? Um grande abraço, até mais e tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.